A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu hoje se mantém ou não a prisão de três deputados estaduais. O presidente da Lerge, Jorge Pittiani, e os parlamentares Edson Albertazzi e Paulo Melo se entregaram à PF e passaram esta noite no presídio de Benfica. Professor Vila, eu estou preocupado com o corporativismo dessa categoria. Sim, claro, o que vai acontecer? A Lerge é uma quadrilha. Ali é uma quadrilha. Eles vão, evidentemente, votar pela libertação dos seus comparsas. Quais são os comparsas? O presidente da quadrilha. A quadrilha tem presidente, eu ou chefe, se assim preferir, porque ele é o presidente da Assembleia Legislativa. Pittiani. O Pittiani tem um dos filhos, é ministro do governo Temer, do esporte, que por sinal foi acusado agora de usar verbas publicitárias no Ministério do Esporte. Direcionar a licitação de empresa de publicidade. É, e está sumidinho. E o presidente da república devia nessa hora vir, pôr a cara pra bater, porque é homem assim, né? Se fosse presidente da república, falasse o seguinte, olha, eu demito imediatamente meu ministro do esporte. O que acontece? O sujeito está escondidinho, o Pittiani. Daqui uma semana ele aparece, o Leonardo, e continua elas por elas. O pai é criminoso, é bandido, chefe de quadrilha. Quer dizer, como é possível construir uma república onde só tem quadrilheiros? Onde só tem aqueles que querem se completar da coisa pública, que é a essência da república, né? Paulo Melo já foi presidente da Lerge, né? E o Edson Albertacci é aquele que o Pesão nomeou para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, está nomeando um criminoso para auditar as contas das prefeituras. Só há um caminho para o Rio. Se tivesse presidente da república, não o fraco que está em Brasília. Intervenção federal como dispõe a Constituição. Sabe quando vai acontecer? Nada. Isso aqui vai explodir. Falta uma fagulha para incendiar a pradaria, hein? Aguarde.